Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso. Entrevistando hoje o presidente do Tapajós Futebol Clube, o Sr. Sangue Cleimonte. Tapajós, que é o caçula do futebol paraense. Entrou na primeira divisão nesse último campeonato e se manteve em sétimo lugar. E nós estamos aqui com o presidente do clube, Sangue Cleimonte. Quem foi o artilheiro desse campeonato pelo Boto, no caso? O Elton, nosso atacante. Ele foi o artilheiro. Foi o artilheiro, com quatro gols. E tivemos o Moisés também, que ficou lá próximo. Mas o importante é o grupo. Muitos jogadores jovens, isso é importante. De Santarinho, quem mais esteve se destacando? Parece que tinha o Wendel, o Jardel, o Filipe. O Jardel, goleiro absoluto e provavelmente está sendo indicado para ser um dos melhores goleiros do campeonato. A gente sabe que lutar contra Remy Paissandu é muito difícil, mas só o fato dele ser indicado para a gente já é uma premiação muito boa. Porque a massa em Remy Paissandu é diferenciada. O Wendel é um garoto que está com a gente já há dois anos, trabalhando ele, tem 18 anos o garoto. É um garoto que é atletas. Porque é bom ressaltar o seguinte. Muitos têm talentos, os procos são atletas. É isso que a gente tem, precisa mudar isso, que nós vamos trabalhar em cima disso. Porque alguns garotos vêm pedindo uma oportunidade e tal, quando a gente dá uma oportunidade e assina o contrato, aí já acha que é um Neymar, já acha que vai jogar na seleção, acha que está rico, acha que vai jogar no São Paulo. E não é assim. A vida de atleta é muito difícil, ela é muito complicada. Mil, são milhares que tentam e às vezes um consegue ter o sucesso. Então, esse tipo de coisas, de jogadores que não levam profissionalmente, já é difícil. E quem leva brincando aí não consegue mesmo. Até porque a gente sempre fala nas nossas reuniões que a ferramenta de trabalho é o corpo. E o atleta acha que sair na noite, tomar alguns produtos químicos, bebida alcoólica, tudo isso, não vai conseguir, não vai. E aí depois ele vai reclamar que um treinador foi... Cortou ele. Cortou ele, ou não sei quem. Começa a botar desculpa nos outros, enquanto ele pode dizer, não, eu não consegui porque eu errei em algum lugar. Agora eu te pergunto assim, Sandi Clay, nós sabemos que a arbitragem, há muita reclamação. Nós não estamos aqui falando sobre questão de que alguém roubou alguém. Mas a gente sabe que às vezes tem umas arbitragens meio estranhas, né? O Boto sofreu alguma... Sofreu. Nesse sentido? Sofreu. Sofreu, mano, assim, antes do campeonato começar, nós reunimos com o Conselho de Arbitragem, demos todo o apoio, falamos que nós iríamos confiar no Conselho de Arbitragem, nos árbitros, tudinho. E nós tivemos dificuldade. E se lhe digo que o Tapajós não foi para uma final de um turno por causa da arbitragem. E eles reconheceram isso, pediram desculpa e eu falei, eu faço o que com essa desculpa? Agora o seguinte, reclamar não vai adiantar ir para a imprensa falar alguma coisa, ofender e tal, não adianta. Sempre nós pregamos um documento, mandamos para o Conselho de Arbitragem e eles nos responderam. Mas isso também não adianta. E as pessoas, e muitos torcedores ou até que apoiam a gente, falaram, pô, e o Tapajós não vai fazer nada? E teve um caso até no campeonato carioca, eu digo, mas se calaram, o Wanderlei Luxemburgo, você acha que o Tapajós aqui no interior do Pará vai mudar alguma situação? Então a gente faz aquela pressão, faz aquele trabalho na comissão de arbitragem, mas é muito difícil. Nós tivemos aí, e todo mundo sabe, São Francisco, né? São Francisco foi prejudicado, mas ir reclamar, falar, esbravejar, não vai adiantar. Então você tem que ir direto na fonte, eu fui com eles e tal, reconhecer o erro que fizeram contra o Tapajós. Mas acreditar que há uma desonestidade, a gente não acredita não. Isso aí é erro mesmo. A gente acredita que é um erro. Exatamente, e vamos apostar nisso, a gente tem que acreditar nisso. Agora, administrar uma empresa, ela não é fácil, né? Você, por exemplo, hoje administra uma empresa chamada Tapajós Futebol Clube, tu tens, por exemplo, quantos colaboradores, quantos funcionários tu tens? Agora que terminou o campeonato, a gente ficou em torno de sete funcionários. Sete funcionários. Sete funcionários. Mas durante o campeonato? Durante o campeonato, isso vai para 40, 42, contando com alguns atletas também, né? Muitos é contrato, outros é via carteira. É, são poucos. Todos têm que ter a carteira assinada, mesmo sendo um período curto, até os atletas, até porque as contribuições sociais têm que ser feitas. Então administrar uma empresa nesse porte não é fácil, né, Sérgio Cleia? Precisa ter uma visão muito grande entre a questão financeira, a questão da logística. Não é só treinar e jogar. Não tem muita coisa por trás. Ela tem uma diferença muito grande de uma empresa comum, até porque numa empresa você vai buscar um orçamento para você trabalhar e ninguém vai montar uma empresa do nada. Ah, eu quero montar uma empresa, não tenho dinheiro, eu vou montar. Então isso é loucura. Se tratando de futebol, ela tem duas coisas. Uma, que você não tem esse orçamento, né? Você vai trabalhar uma situação e é jogo, e todo jogo é risco, né? E o risco se corre muito maior do que a empresa. E a outra situação é que se tratando de uma empresa e se tratando de futebol, você trabalha com emoção. Então quando você se trabalha com emoção é coisa muito complicada. Por quê? Porque você tem um orçamento ali. E muitas das vezes algumas pessoas que estão no meio disso, e por isso que muitos clubes quebram, muitos clubes entram em endividado. Hoje no campeonato paraense, eu posso falar no dedo. Gavião, talvez não venha mais para o campeonato, está quebrado. Paragominas, que foi para a semifinal, não vem ano que vem, está quebrado. Entendeu? E alguns clubes que estão quebrados, mas vão tentar levando com a barriga. Mas esses dois clubes aí estão quebrados e é coisa feia mesmo. O Paragominas não tem quem assume de tanta dívida que tem. Por quê? Porque você faz um orçamento no início do campeonato e os dirigentes trabalhar com a razão, não. Vão com emoção e tem que contratar, não. Porque se eu fizer fulano de 20 mil ali, eu vou conseguir ganhar o campeonato e não ganha. É um jogo. Então é complicado você lidar com uma empresa porque você trabalha com emoção. Então se você não tiver pulso firme e segurar, não, eu tenho esse orçamento, eu tenho que trabalhar com isso. E na hora se segurar, acontece o que acontece com muitos clubes. Quebram. Quebram porque você é aquela velha história. Você gasta mais do que a receita. E aí o que acontece? Hoje eu posso te dizer que o Tapajós criou patrimônio. Hoje tu tens o quê a nível de patrimônio? Sei que tu tens um ônibus, né? Isso. Muito bonito. Isso. Até porque é o seguinte, foi loucura, na verdade, né? Para abrir o jogo foi uma loucura que eu fiz. Porque não é loucura. As pessoas me chamavam de louco e hoje eu acredito mesmo. Eu vi que eu sou doido mesmo para fazer porque a gente não tinha aquele orçamento, aquele dinheiro. Tínhamos alguns colaboradores que eram pequenos, mas foram super importantes nesse contexto aí. Para esse ano, respondendo a sua pergunta, para esse ano é diferente. Hoje nós temos um ônibus próprio, nós temos um local onde é o objetivo nosso já fazer. Hoje a nossa sede era alugada, né? Onde tinha o alojamento, a sede e tudo. O projeto é para que o ano que pelo menos o alojamento, o refeitório e a rouparia já seja dentro do nosso próprio CT. Com isso a gente economia. O material de um clube que foi, esse ano nós tivemos um gasto muito grande com o material. Já está tudo ok com o material para o ano que vem. Hoje nós já podemos planejar. E o tempo que se tem para fazer um trabalho para ir buscar alguns atletas. Porque quando você tira um atleta daqui, a economia é muito grande. Então, quer dizer, financeiramente esse ano dá para trabalhar tranquilo. Então, o Tapajós vai iniciar bem na frente do que iniciou esse campeonato de 2015. Então, em 2016 nós vamos estar bem à frente estruturalmente acima do que começou em 2015. Então, isso que é importante para o Tapajós. Sandy Clay, agora vamos participar do quadro Bate Pronto. Sandy Clay Monte, o que representa Deus para você? Eu acho que Deus é tudo, né? Até porque, até próprio dessa caminhada, às vezes as pessoas dizem Pô, Deus tem ajudado nessa caminhada. Eu sempre digo, não tem ajudado não, Ele tem carregado a gente. Então, eu acho que Deus, Ele nos dá uma porta e a gente vai ter que abrir essa porta. E se abrir, Ele ilumina o caminho. Então, para o caminho Ele é tudo. E a família, o que representa? A família é a estrutura, né? A estrutura da nossa vida. Eu sempre digo, aquele que não tem família, qualquer vento derruba. E quando você está seguro com a família, pode dar um vento a mal, mas você está seguro. Uma pessoa? Meu pai. Meu pai, eu acho que isso é tudo. Meus pais, na verdade, né? E foi a criação que nos deu, o esforço, apesar da dificuldade. Mas nós estamos aí. E um ídolo? Um ídolo, eu não um ídolo. Eu acho que Deus, né? Eu acho que o maior ídolo para a gente é Deus. A gente não tem que fugir disso, não. Um lugar? Santarém. Isso aí é, a gente é apaixonado por Santarém e não vai mudar. Um sonho? Um sonho é a gente conseguir o maior número de garotada dentro do próprio nosso clube, né? Fazer um trabalho com essa garotada. E quando a gente fala em números aí, quando a gente vê passar de mil garotos aí na categoria de base do Tapajós, acho que é um grande sonho nosso. Uma frase que te move? Não frase, mas eu digo assim, nunca desistir, né? Se você tem um sonho, nunca desista. Uma hora você chega, independente da dificuldade. Isso aí é uma curta e certo. Um hobby? Futebol. Futebol, não pode. A gente até conversa em outras coisas, a pessoa, pô, não consegue conversar em outra coisa. É a minha vida. E uma música? Música. Eu gosto muito da MPB, né? A MPB, isso aí é um ritmo que a gente... Tua comida preferida? Uma galinha caipira. Gosto muito. E peixe. Você prefere o dia ou a noite? O dia. Prefere o frio ou o calor? Frio. Se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, Sandy Clay, o que você mudaria? Eu acho que é corrupção, né? Acabar a corrupção. Se acabasse a corrupção, acho que a gente conseguiria mudar muita coisa nesse mundo. O que é sucesso para você? Sucesso é conseguir o que você sonha, né? E sucesso é também fazer as pessoas chegarem aonde elas querem. Porque não adianta você conseguir sozinho. Para você ser feliz, as pessoas ao seu redor têm que ter felicidade. Então, sozinho você não é feliz. Então, o sucesso é o seu grupo, o seu redor e é onde você está. Todo mundo conseguir o seu objetivo. Sandy Clay, obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós queremos lhe dar os parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela sua atitude de fundar um clube, empresa aqui em Santarém. Para nós é uma honra saber que o Tapajós está defendendo tão bem a nossa cidade. E a sua presença aqui conosco é porque você é um sucesso. Eu que agradeço, né? Eu falei no início, né? Só pelo programa de sucesso eu agradeço e espero manter esse trabalho. Porque não é bom para mim, é bom para toda a região. É bom para Santarém, é bom para a garotada. Então, para a gente é uma honra. Espero estar outra vez, fazer sucesso outros anos para poder estar aqui no seu programa. Obrigado. Obrigado.